Isto é rei Helder e a Neuza Só faltava esta dupla Outra marca a mais Che, meu vizinho rei Helder Sim, Julieta Vou te contar uma fofoca daquelas que já não usa muito Me fala, Julieta Estás preparada ou não? Fala, Julieta Ai Valejada, santo, demora muito assim pra quê? Aquilo papoito bem rico Oh, que tiraram tudo A cara era tudo um truco, não te falei Bom, Manoelito Sim Ele tinha tudo Tudo Do bom e do melhor No bico, na ilha Com direito a piscina Com mota de água, sol e atiço nem se fala Mas ela vivia Mesmo só pão boa Ela lhe enfeitiçou Pois claro, era toda boa Cabelo comprido Que nem era postiço Não era mesmo Só grife dela Tava tipo cinderela Só da maneira que ele lhe gostava Lhe fazia tudo que ela sonhava Sua confiança Sua confiança que nela depositava Até sem ler papel É mentira É mentira Sou mazor Sou mazor Já passou E a vida que ele tinha O estrago O starlete Que era do motu Que era do motu Mangolé 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 me me foi Amboa Já passou É mentira Só passou Já passou É mentira Só passou Já passou Já passou Só passou Já passou Já passou Já passou É mentira Só passou Já passou Já passou Gente Julieta Isso é tudo pro teu pai Carro novo Então papá Eu não te falei papadista Só fazer lipo que vou sair em grande Olha Vamos embora Tchau 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 Tchau